Olá, bom dia! Vamos aqui hoje continuar nossas conversas sobre literatura não, sobre linguagem escrita no momento que a gente vive. Hoje eu vou falar, hoje o assunto é muito interessante, muito único, porque só ele que faz essas coisas, meu amigo José Luiz Ortega, que é professor de física, mágico, cientista social, tem várias, como é que se fala hoje aí no mercado, expertises, vários conhecimentos, além de ser muito culto, enfim, ele já veio aqui para falar sobre Camille, e é o único que eu já vi duas vezes, mesmo sem ter perdido a live, porque acho que são dois universos aí que ele conhece como ninguém. E hoje ele vem falar desse trabalho muito único dele, que é de juntar esses dois universos que a gente não pensaria, né, que é a questão da mágica com o ensino científico, especificamente mais aí o da física. Vou avisá-lo que eu tô por aqui. esperando ele entrar nessa conversa única aí, o que tem a ver esses dois universos e o Wagner. ele vai nos contar. Zé, você tem que pedir para entrar, é? Pediu. Ah, amei. Congelou. Congelou? É, a minha imagem tá congelada aqui, peraí. Você tá me vendo normalmente? Agora eu tô vendo a parede. Essa tem que virar para você, Zé. Tá virado para o outro lado. Lembra a setinha? Isso. Pronto, tô te vendo. Nosso gato hoje tá querendo participar. A minha imagem aqui tá travada, mas você tá me vendo bem, então. Eu tô te vendo bem. Não? Não. Tô te vendo bem, Zé. Bem ouvindo também. Então, pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu não me vejo, mas tá ótimo. Melhor. É melhor, talvez. Estamos com a mesma roupa. É verdade, os dois de Gola Rolê. Você também faça chuva, faça frio, tá sistematicamente aí todos os dias. Você deve ter o quê? Umas 150 lives? Mais ou menos, né? Tem. Por alto. Caramba, parabéns. Obrigada. Eu vou parar de fazer finais de semana, sem ser esse ou outro. No final de agosto, eu vou parar nos finais de semana aqui. Também não dá. Ah, é? É. Mas eu vou fazer durante a semana aí. Escuta, as duas últimas que eu assisti foram do Vassoler e do Vassoler com a linguagem nômade e a que me fez rir muito com o Bortoloto, cara. Que sensacional aqui. É, o Mário é uma pessoa bacana, né? Ô, Zé, vamos lá porque a conversa com você a hora é pouco. É mais hoje, né? Bom, hoje a gente vai falar dessa coisa maluca que você que inventou aí. Eu quero saber como é que é isso. Eu sei como é que se junta a questão da mágica, que é uma linguagem com a qual você, enfim, trabalha desde que eu te conheço. Aí você adora mágica e a gente se conhece há o quê? Há uns quase 30 anos. É, mas deixa eu falar dessa parte. Você sempre gostou e sempre pesquisou e tal. Você é um mágico hoje também, né? Que trabalha com isso. E também é um professor de física, um pesquisador da área científica, da linguagem, do ensino e da ciência. Onde que esses dois universos se tocam, Zé? Como é que uma coisa, como é que você utiliza uma sabedoria, um conhecimento aí no outro, né? Como é que essas coisas se tocam também no dia a dia? Ô, Paula, pra mim, tudo isso tá relacionado a uma questão filosófica que me fala muito a alma, assim, que é a questão da aparência e da essência, uma questão ontológica, né? Não basta olhar pras coisas, a gente tem de olhar pra além da aparência. Eu coloquei até uma frase do Nietzsche, né? Que ele compara o mágico e o cientista. E o mágico te prende na aparência, pede que você acredite nela, né? A aparência é tudo que existe. E quando você crê na aparência, o mágico consegue exercer a função dele, que é criar assombro. E ele faz tudo acontecer de uma forma extremamente estranha e você, aprisionado na aparência, não entende as relações e fica assombrado, né? E o cientista é aquele que pede que você olhe pra além das aparências, né? Olhe pra além e tente encontrar outras relações por trás do aparente, questione o aparente, né? Então, parecem figuras contraditórias, mas, na verdade, eu as vejo como muito complementares, né? Às vezes os alunos me perguntam, como é que você pode ser mágico e cientista? Porque o mágico desafia as leis da física, né? E o cientista quer... Toda mágica tá ligada a um questionamento da lei da física e tudo mais. Mas essa problemática da aparência e da essência foi o que eu trabalhei também no mestrado, no doutorado. Eu acho uma questão interessantíssima, que me seduz muito, né? Você entrevistou um tempo atrás, Paula, uma bióloga, e ela falou sobre os níveis do invisível, né? Muito pequeno, essas coisas que a gente não vê e que estão influenciando todos nós, né? Ainda mais nesse momento, né? Oi? Ainda mais nesse momento, né? Ainda mais nesse momento. A gente anda cautelosamente na rua, usa máscara, tem medo de se aproximar porque é algo invisível, né? E aí eu me lembro que na época eu compartilhei com você, dá pra ver aí? Eu não sei se eu tô... Um pouco mais perto, só. Tá meio longe. Esse é um conto de um escritor francês chamado Gui de Montpassant. É um escritor fantástico da virada do século XIX pro XX. O conto se chama A Orla, né? É um cara que sente uma presença estranha, começa a ter febres. E ele acha, por causa de sentimentos persecutórios, que ele tá sendo influenciado por algo, por uma manifestação, por um miasma, né? E logo no começo ele fala a quantidade de coisas que a gente não vê, dos habitantes de uma gota d'água aos habitantes de uma galáxia, né? E são os níveis do invisível, né? E a ciência e a mágica estão... Elas lidam sempre com o limiar desses níveis, né? Eu vou... Lembra do Raul das Sociais? A filha dele me deu de presente um livro de um físico que, entre outras coisas, foi diretor da Cosmo Caixa, que é um museu que existe em Barcelona, um museu de ciências. E lá eles fazem um monte de demonstrações divertidas de ciências. Olha essa frase dele, Paulo, que tá nesse livro Só se pode ter fé na dúvida. De quem? Como é que ele chama? Jorge o quê? Jorge Wagensberg. Uma galáxia é invisível porque é grande. Um átomo porque é pequeno. A explosão de uma bolha de sabão é invisível porque é rápida. O crescimento de uma árvore é invisível porque é lento. O interior do corpo é invisível porque é opaco. O ar porque é transparente. E o bosque? O bosque é invisível porque é complexo. Que lindo. Bonito, né? E aí é isso. O que me motiva mesmo é trabalhar com essa dimensão que eu procuro levar, inclusive, pra sala de aula, a dimensão da aparência e da essência, as implicações filosóficas disso, e tentar levar isso pro ensino de ciências e também pros shows de mágica. O mágico lida com isso, assim, no seu cotidiano naturalmente. Mas o professor de ciências, ele pode ou não lidar com essa dimensão, né? Do invisível, dos níveis, da construção do olhar, porque olhar não é ver, né? Dizia Galileu numa peça de Brecht pro aprendiz dele, o André. Falava assim, ó, você tá olhando, mas você não tá vendo. E ver, é, como é que eu olho pelos olhos da teoria? Qual é a teoria que fala em mim pra que eu veja alguma coisa, né? Então, são essas as questões, né, filosóficas. Essas as questões, né? E aí, Zé, o que que tem na mágica, né? Assim, qual a importância dessa linguagem, não sei como a gente pode chamar exatamente, desse universo que permeia o mundo, que permeia a história aí, desde sempre, né? O predigitador, predigitador, hein? Predigitador, é uma palavra difícil. Que sempre existiu e que fascina, né? As crianças, os adultos, enfim. Tem sempre um lugarzinho aí, mesmo nesse momento da tecnologia que a gente vive e tal, que isso não deveria ter, se a gente fosse ver, né? Não é tão, assim, tudo pode se resolver e ser dito, né? Por que que... Qual a importância desse ser aí, dessa arte? E por que que isso nos fascina tanto, desde sempre? Nossa, você sabe... A arte é uma das... Você falou da tecnologia, né? Ela é uma das artes que mais envolve o conceito de manufatura, assim, né? Ela é quase um artesanato. Você vê mágica pela televisão, vê mágica... É como teatro, né? Não faz sentido ver teatro pela televisão, teatro pela... Agora, a Porta dos Fundos fez uma charge, um quadro muito engraçado do teatro em épocas... Teatro pelo Zoom, né? Em épocas digitais. Os mágicos, hoje em dia, né? Apanhados por essa situação, estão tendo de desenvolver suas linguagens, estão fazendo pequenos espetáculos e vendendo. Eu tenho anunciado no Facebook os espetáculos de amigos meus pra ganhar vida, porque o teatro tá parado, a gente não tem como fazer shows. E mágica tem que ser ao vivo, tem que ser próxima. Porque ao vivo, você tem uma sensação de realidade muito diferente. Você não desconfia de efeitos especiais, você não desconfia... Você pode tocar nas coisas. Isso é muito importante pro mágico, né? E isso do ponto de vista do entretenimento. Mas quando você volta na história, a mágica faz parte de aspectos muito simbólicos. A alquimia, por exemplo. O mágico e a figura do alquímico, que é o cientista da Idade Média, né? Que tava pesquisando os elementos, os elementos aristotélicos e suas combinações pra ver o que poderia sair dali. Newton, Isaac Newton, tinha inúmeros escritos de alquimia, astrologia e tudo mais. Ele não foi o primeiro dos cientistas da Era Moderna. Ele foi o último dos grandes mágicos. Sabe quem disse isso? Foi Keynes, aquele economista inglês que adorava Newton. Comprou um baú de escritos de Newton e entra na Real Academia Inglesa falando olha, eu preciso fazer um anúncio. E ele diz essa frase. Newton não é o primeiro dos cientistas, é o último dos grandes mágicos. Quanto mais você volta na história, mais a mágica tá em volta com a política, com a religião, com a ciência e tudo mais. É a partir do século XIX. Já na Idade Média, no Renascimento, ela surge como entretenimento nas ruas. Era o mágico que ia pras ruas mostrar fenômenos. No século XIX, Roberto D'Anne, que é um mágico francês, cria a magia moderna apresentada como entretenimento e tudo mais. Processo que vinha desde o Renascimento. A mágica vai tomando as cortes, tomando os centros da cidade, tomando o teatro, como entretenimento, não mais como religião, não mais como ciência, nem nada. Há uma coisa curiosa, Paula, que na virada do século XX, havia muitas festas em que os mágicos se apresentavam como cientistas, professores, eram os professores, que iam animar festas, fazendo as pessoas tomarem choques elétricos, inalarem gás hilariante, fazerem ilusões de ótica, perturbar os seus sentidos e tal. E aí ele fazia o beijo elétrico, era uma moda na virada do século. Você, se tem duas pessoas... Há um dispositivo que a gente mostra hoje em laboratórios de ciência, chamado a garrafa de Leiden. É uma garrafa com alumínio no seu exterior, um pino e água. Você carrega essa garrafa, você pode eletrizar canudos e encostar nessa garrafa, ela se carrega de eletricidade, vamos dizer assim. E aí uma pessoa pega na parte de fora, outra pessoa pega na tampa, e quando elas se encostam, uma fagulha elétrica pula delas. E aí elas encostavam os lábios e davam beijos elétricos. E morriam de rir, se divertiam, enfim. Numa dessas, um dentista que inalou um gás anestésico, para ter algumas sensações, percebeu que ele sentiu um amortecimento na mão, e aí surge a anestésia, ele resolveu aplicar esse gás que ele inalou num show de mágica, numa operação de dente. E foi super bem sucedido. Surge a anestesia na história da humanidade. A história é cheia dessas curiosidades. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa figura do mágico. Antes, a gente sempre pensa no mágico como um entretenimento. Você está dizendo que ele teve uma importância muito grande em outras áreas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso antes de virar entretenimento, porque na nossa cabeça de leigo sempre foi entretenimento. Nunca foi outra coisa. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem, por que que acontece, e um pouco mais desse lugar do mágico antes de ser considerado um artista. Outro dia, eu estava vendo um programa do Richard Dawkins, que é um biólogo, que ele trava debates muito intensos nos Estados Unidos com essa questão do ensino do evolucionismo em sala de aula, etc. E no documentário dele ele mostra um padre que pega uma relíquia, que é um sangue coagulado de um santo qualquer. E aí, durante o ritual, o sangue vira líquido de novo, e depois volta a ficar coagulado. Ele disse que ele não tem dúvidas de que isso é um truque de mágica, e ele até reproduziu, mostrou como se faz esse truque. Mas o efeito desse truque nos fiéis é assombroso. Então, assim, quanto mais a gente volta na história, eu tenho livros de história da mágica que mostram um monte de dispositivos de mágica nos templos, nos oráculos. Ninguém me tira da cabeça, como dizia o próprio Raul lá de sociais, que Jesus Cristo era um grande ilusionista. Enfim, a mágica, antes estava a serviço da propaganda religiosa, estava a serviço do terror político. Depois, os mágicos, todas as histórias de envenenamentos que aconteceram nos Médici, nas famílias, durante a Idade Média, quando havia um mágico na cidade, imediatamente ele era preso, acusado. Foi você que envenenou, você veio aqui, fez um show para o rei, e o filho do rei morreu, essas coisas. Houve um período de perseguição política em que os mágicos eram tidos como artífices de golpes e tudo mais. Perseguidos junto com as bruxas e fugiam para a floresta com elas. Os dois foram muito perseguidos durante a história da humanidade por se verem enredados nessa história toda. Mas hoje, essa é a perseguição. Mas é porque tinha essa questão do alquimismo, da alquimia, é isso? O mágico, na verdade, ele ficava nesse limiar um pouco, e aí por isso que você falou, que nunca, nunca imaginaria que a anestesia teria surgido por conta de um show de mágicas. Isso é incrível. Talvez por causa dessa possibilidade. em que momento eles viram, são considerados artistas, vão por essa questão do entretenimento? Por que tem essa passagem? Como é que ela se dada? Olha, quando eles foram na antiguidade, o mágico era do entretenimento, porque ele trabalhava nas cidades. Aí você tem essa retração das cidades na história humana durante o feudalismo, e quando as cidades voltam no Renascimento, de novo, o artista Mambembe, aquele artista de rua, ou aquele artista charlatão que traz uma poção milagrosa, voltam a aparecer no cenário. E Jerônimos Bosch, aquele pintor barroco, do Renascimento e do Barroco, ele tem inúmeras figuras de mágico pintadas, eu tenho, inclusive, nossa, a minha não está aqui agora. Está aqui, está aqui. Isso daqui é uma imagem de um mágico de rua pintado por Bosch. 1495, alguns questionam a autoria de Bosch, mas, enfim, ele mostra uma cena de rua, o mágico fazendo com seus copinhos e o público assistindo impressionado, esse cara aqui está tendo a bolsa de dinheiro roubada, enfim, cenas de rua. Praça da Sle. E aí, do século XVI até o XIX, é a conquista da corte, das ruas, os mágicos vão para dentro dos palácios e se apresentam em situações cada vez mais propícias, conseguem ter à sua disposição um palco, um teatro, e aí a coisa ganha outro corpo. No século XIX, esse Roberto Houdin se apresentava em palcos em palácios franceses. O palácio dele, inclusive, ele ficou muito rico, o palácio dele é no Vale de Loire, na França, você pode visitar e ver todos os dispositivos, ele era um relogioeiro, ele sabia fabricar dispositivos que uma árvore, uma laranjeira que fazia laranjas brotarem do nada, coisas impressionantes esse senhor fazia. E aí, então, como é que é essa questão aí? Uma curiosidade, peraí, uma curiosidade, esse Roberto Houdin foi contratado por Napoleão III ou Napoleão II, agora eu não me lembro, isso está descrito num livro chamado A Mulher do Mágico, mas eu não me lembro agora. Ele foi, a história verídica, quando a França vai colonizar o norte da África, líderes religiosos conseguem insuflar os guerreiros contra o exército francês e estavam tendo vitória atrás de vitória. Aí Napoleão III tem a ideia de chamar um mágico para desmoralizar os líderes religiosos, você acredita nisso? E aí esse mágico faz três coisas, primeiro faz brotar alimento numa cornucópia, que é um vaso de onde brota alimento e ele resolve o problema da fome. Depois, esse mágico apresenta a força sobre-humana, ele consegue levantar um objeto e quando ele chama os marabinis, que são esses líderes religiosos, o marabini não consegue levantar. Então, é como se o mágico tivesse roubado a força do marabini, mais um aspecto simbólico. Ele traz abundância e rouba a força dos líderes religiosos. E a última, ele mostrava invulnerabilidade. Ele dá uma arma para o líder religioso, o líder atira nele e ele não morre, Paula. Ele assimila o golpe, cospe a bala, fazer uma coisa... Isso daí dá para ver hoje em dia. Há mágicos que fazem isso como o Penn e Teller, tem um ato de tiro que é assombroso. O tiro, inclusive, fura o vidro, bate neles e eles cospem o tiro, cospem o projétil. Coisas assombrosas. E aí, esse mágico vai a serviço de Napoleão para o processo de domínio da África. Olha só, olha só as tramas em que eles se envolveram. Jamais imaginaria que os mágicos estavam nesses lugares todos. A Luciana Admi falou Oi, Lelis. Só conhece... Minha prima, minha prima. Tudo bem? Então, aí eu queria que você agora falasse um pouco mais sobre a questão dessa confluência aí da mágica com a ciência. Você falou dessa questão mais antiga, mas como é que isso vai se dando hoje? Como é que você faz esse intercruzamento também com o ensino da ciência? Nesse momento aí que a ciência está composta em questão. Paula, então eu vou falando do uso da mágica na ciência a gente pode ver quatro grandes níveis de complexidade para tratar o assunto. De um nível mais informal, mais pessoal de inter-relação com os alunos, a questão da empatia, até níveis mais complexos como a modelagem de um experimento para a sala de aula, de um experimento no que se refere ao ensino da experimentação, o papel da experimentação no ensino de ciências. Depois, até a montagem de sequências didáticas grandes que durem um bimestre em que você trabalha aspectos da descoberta científica, do método científico e tudo mais, e até uma que vai te interessar pessoalmente, particularmente, que é a formação do professor. Eu vejo muitos paralelos entre a formação do professor e do ator, do ator mágico, principalmente, porque convivendo com grandes mágicos brasileiros e internacionais nessa última década em que eu me profissionalizei na mágica. Afinal de contas, há uma década que eu tenho apresentado todo ano um espetáculo sistematicamente em vários espaços, no Teatro Augusta, no Sesc, no Teatro do Brasil. Aí eu tenho convivido com mágicos e eu vejo aqueles mágicos que vivem realmente a arte mágica, a preparação deles. Antes do espetáculo, trabalhos com a voz, preparação do corpo, que deixa dignos de Stanislavski, dignos da formação do ator preconizada por Stanislavski com aquela disciplina toda. Certo? Então é isso daí, eu penso nisso aplicado a professora. Eu converso com o meu grande amigo Cristiano Matos e orientador, ele trabalha com formação de professores. Em algum momento a gente quer trazer um professor que não domine só muito bem os seus conteúdos da ciência, mas que também tenha uma formação de ator que lhe dê possibilidades expressivas que ainda não estão totalmente exploradas. Então são esses quatro níveis, eu vou passar por todos eles, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então assim, o nível mais fortuito, que é o menos planejado, é esse da relação interpessoal do professor com seus alunos, a questão da empatia. Se você for ver, todo professor domina alguma arte, eu trabalho no Bandeirantes, no Colégio Bandeirantes, com uma equipe de professores de física, eu tenho professores que têm banda, um é baterista, outro canta, outro toca violão, outro é pianista, há dois pianistas no grupo, outro dança balé, o outro faz mágica e o outro é instrutor de rapel. Uau! Isso, num primeiro momento... Mas são todos homens? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Uma das professoras de física é dança balé, faz yoga, dança balé, e aí, junto com a equipe, a gente trouxe para a sala de aula uma professora de balé, que é a professora dela, e a professora fez com que os alunos estudassem equilíbrio, rotação, movimento, giro, usando os termos da física, torque, momento de inércia, e isso quebra a lógica tradicional da sala de aula. É um momento em que você está vivenciando pelo corpo a física, né? O professor de rapel, no início desse ano, pouco antes da pandemia, a gente estava pendurando os alunos a cinco metros de altura, em cordas, e vendo o esforço que é para levantar, quando usa polias e tudo mais, a gente estava levando tudo isso para a sala de aula. Em vez de fazer aqueles exercícios que todo mundo tirasse a água até hoje, se eu puser no trem e jogar uma maçã, aquelas coisas que não fazem sentido nenhum. Exatamente, as coisas que não dizem nada a ninguém. Agora, quando um aluno, Paula, vai por um equipamento de segurança de rapel, vai pendurar uma corda, aí tem um mosquetão que é uma peça em que está escrito quilo newtons, 25 quilo newtons. Se você for a casa onde vende mosquetões, é o único lugar que eu conheço na face da terra, tirando os laboratórios de física, em que se falem newtons na vida cotidiana, que é uma unidade de medida de força. E o cara fala, você quer uma corda? de quantos quilo newtons? Eu falo, meu Deus, estou no paraíso. Esse que o senhor falou comigo em newtons, caramba, chama Casa das Cordas, fica lá na Coríntia de Abril. Um abraço, querido. Um abraço. Não, e a casa, o mais engraçado, a casa é frequentada por bombeiros, trapezistas, eu fui conversar com um cara e ele falou, eu falei, você faz o quê? Ele falou, eu sou trapezista, eu sou bombeiro, eu faço resgate. A outra era aquelas bailarinas do Circo de Soler. Os fetiches se encontram na casa de papel. Os fetiches todos se encontram e todos eles sabem falar em fisiquês, falam em newtons, é uma coisa gloriosa. Eu nunca pensaria nisso para fazer uma cena, porque isso é muito bom. o lugar chama Casa das Cordas, fica no centro da cidade de Florença de Abreu. Lá você compra mosquetões, ganchos, polias, e limpadores de vidraça. Os caras que lavam vidraça em prédio, todos eles falam em newtons. Eu quero ensinar isso em sala de aula, o melhor lugar é viver. Então, é muito engraçado isso. Mas, Paula, mas voltando, então, a gente está levando agora, nos últimos dois anos, a gente fez, por exemplo, uma aula de ondulatória com os alunos e os professores de música treinaram toda a equipe, inclusive os que não tocam, a acharem oitavas no braço de um violão. E aí a gente pede para os alunos detectarem a frequência da nota dó e dó uma oitava acima. E aí eles vão vendo a relação entre frequência, som. E a gente fez uma aula de acústica no colégio que, para mim, foi o início de uma revolução. A gente começou manipulando instrumentos musicais, ou seja, trazendo atividades humanas que dão vida ao conhecimento morto escolar. Porque, como você falou, uma maçã caindo de um trem, situações são mortas, é um esforço mental desnecessário, mas quando você estuda ligado a uma atividade humana, a coisa ganha outros perfis, ganha outras nuances, entendeu? Bom, e aí tem isso. Quando um aluno sabe que você toca música ou que você é mágico, os alunos também tocam, também fazem mágicas e começam a nascer laços de empatia. Isso não é planejado, isso é fortuito. Aí o aluno, no momento de maior tensão em sala de aula, véspera de uma prova, professor, faz uma mágica. E essas coisas vão acontecendo naturalmente. Então, esse é o primeiro uso, o uso mais fortuito para você aprimorar a relação interpessoal. Mas disso podem derivar coisas mais complexas, como, por exemplo, montar uma sequência investigativa, montar uma apresentação em sala de aula. Os próprios alunos, às vezes, em momentos comemorativos da escola, me convidam para fazer uma mágica. Isso daí, então, faz parte do nosso dia a dia e do aprimoramento da relação professor-aluno, da empatia. Aí, com o outro e meia, vou fazer um show, os alunos vão lá ver. É um carinho, né? É um carinho. É gostoso quando isso acontece. Aí tem níveis mais complexos. Aí você vai levar um experimento para a sala de aula, né? Uma coisa é, por exemplo, quando você leva um experimento para fazer uma demonstração em sala de aula, ele pode ter vários níveis, Paula. Por exemplo, eu posso só demonstrar um fenômeno, vou mostrar uma refração, eu posso demonstrar como a sombra aumenta quando você se aproxima da fonte luminosa, eu só demonstro uma lei científica e falo, olha, olha como essa lei se aplica aqui. Mas eu também posso demonstrar um experimento e pedir para que você deduza relações. Eu ponho um pêndulo para balançar, e você vê qual é a relação que há entre o comprimento do fio e a oscilação. Quando o fio é longo, a oscilação é lenta, quando o fio é curto, a oscilação é rápida. E você vai extraindo daí relações quantitativas. E o experimento, então, é usado para você modelar relações matemáticas de um fenômeno. Você também pode usar um experimento para fazer o design da experimentação, né? Qual é o melhor equipamento, qual é a melhor técnica para medir, para medir uma fagulha elétrica, a luz acesa ou apagada? E aí você vai entendendo dimensões de um fenômeno, né? Outra coisa, você pode fazer tratamento de dados. Você recolhe os dados e faz tratamento estatístico. Então, tem muitas funções no ensino de ciência. Quando a função é demonstração, aí eu gosto de usar a mágica para demonstrar e para modelar. Vou dar um exemplo disso, né? Quando eu faço uma demonstração, você pode fazer aí com o Arthur em casa, hein? Depois, vou ensinar uma mágica rápida para vocês. Você está vendo o copo, Paula? Eu não estou vendo a minha imagem. Você vê o copo? Estou vendo. Coloca água num copo. Eu gosto de fazer esse experimento em sala de aula, mas eu não apresento como a demonstração de um fenômeno. Eu gosto de fazer como mágica. Aí eu dou copos também para os alunos, viro, coloco uma cartolina e viro o copo de cabeça para baixo. E aí, Paula, tira a mão da cartolina e a água não cai. Eu posso até balançar o copo, como você está vendo aqui, olha. Ai, meu Deus. A água não cai. Que aflição. É, não. E aí você está em cima da cabeça do aluno, né? E aí... Mas essa cartolina, ela é bem grossa ou ela é qualquer... Não, pode entrar. Qualquer cartolina ou mesmo papel sulfite. O problema é que papel sulfite, depois de duas ou três tentativas, ele começa a ficar muito coelho e rasga. Aí, Paula, eu demonstro isso como mágica. E não há coisa melhor do que a mágica para instaurar o desafio no espectador. Porque como ela contradiz a nossa expectativa da realidade, nasce no espectador de mágica uma necessidade de explicar o fenômeno. E é tudo isso que um professor de física quer, que o aluno explique alguma coisa. que ele tenha interesse, né? Que ele queira. Que ele tenha interesse. A primeira coisa que o aluno fala é deixa eu examinar o copo. Aí você dá o copo para exame. Por isso eu levo o primeiro copo e eu levo um copo meio estranho. Depois, eu pego um copo os bulbos vulgares. Ele fala, olha, passa você. Aí o aluno faz no copo vulgo vulgar, coloca o negócio, tira a mão e a água não cai. Bom, aí ele faz no copo os bulbos vulgares e aí ele fala, então é o papel que grudou no copo. De fato, quando o papel está úmido, ele adere às coisas e tal. Pode ser, agora esse daqui não está aderindo, mas, olha lá, Paulo. Ele não adere. Aí você vai, aí eu estou atuando como um falsificacionista, usando os termos do senhor Popper, que é um dos filósofos das ciências daqui, a lógica da pesquisa científica. O Popper fala o seguinte, como é que a ciência se estabelece? Ela não fica fazendo afirmações generalizantes a partir de exemplos particulares, não. Ela não fica tentando se provar. Pelo contrário, a ciência só é vitoriosa quando ela se questiona o tempo inteiro. E é isso que ele chama de, ela põe, ela põe à prova suas afirmações. Enquanto ninguém conseguir, olha, colou. O papel colou, colou no copo. Os alunos falam, o papel cola no copo. Aí eu falo, mas será que colar é suficiente para sustentar toda aquela água? Aí eu coloco, eu tento fazer, primeiro é difícil eu fazer o papel colar. E depois que ele cola, eu ponho uma moedinha e o papel já cai. E aí eu fico pondo à prova as hipóteses levantadas por ele. Não é o copo que é diferente, é preparado, não é a adesão do papel e tudo mais. Bom, como eu estou numa aula de estudo de pressão hidrostática e de pressão atmosférica, eu peço, eu vou encaminhando a discussão para mostrar para os alunos que a água só, a água só ficou suspensa porque eu tenho uma, o que a gente chama de um diferencial de pressão. se eu trocou o copo. É, se eu pego um copo, eu vou fazendo com vários, se eu ponho o copo e faço isso, o que eu quero que os alunos vejam é que a pressão no interior do ar, a pressão do ar no interior do copo é menor do que a pressão no exterior. Esse diferencial de pressão faz com que surge uma força para cima e ela que sustenta tudo. Aí a gente vai e vai e vai trazendo os conceitos da hidrostática, da pressão atmosférica e tal. Quando está tudo resolvido, a gente já está satisfeito com as explicações, aí eu trago o mágico de novo. Eu falo, olha, agora o assustador é se eu tirar o papel e a água não cair mesmo. Ah, Zé! Aí eu dou um toquinho aqui e faço a água cair, né? Então a ideia é sempre produzir perturbação no aluno, assim, e aí quando acontece isso, eles falam, então a explicação não vale nada. Eu falei, não, é que agora eu usei mágica mesmo para sempre deixar vocês desconfiados, porque o meu papel é fazer com que vocês questionem a aparência das coisas. Então, se a gente questionou e conseguiu descobrir uma relação de pressão por trás disso, agora eu vou violar porque esse é o papel do mágico. E a gente trabalha essa dimensão que é a dimensão da experimentação em sala de aula. Agora, essa dimensão... Nossa, que loucura! Deixa eu só te falar aqui do que o pessoal está falando. O Vitor falou que está com saudade das suas aulas. O Wagner tinha perguntado o que tinha acontecido, mas ele entendeu. Eu não entendi porque eu nunca entendo essas coisas. Eu prefiro achar que é mágico. Graças a Deus, eu não estou mais no colegial. só faz isso. Testa na pia de casa antes. Só faz isso. Isso tem outro papel. Não em cima do computador igual você. A Tatá falou que as leis da natureza são mágicas quando os alunos ainda não as entendem, não as conhecem e que tem algo a ver com as leis de Kark. Ela falou leis de Kark. É, isso vem da lei de Kark. Kark diz que qualquer coisa suficientemente avançada cujas mediações você desconheça são mágicas. Sabe no livro Cem Anos de Solidão? Gárcia Márcia. É cem anos. Deixa eu ver se é cem anos. É. Entra um cigano numa cidadezinha no alto da montanha chamada Macondo trazendo um ímã e aí ele faz as panelas se moverem, os metais se moverem e ele diz que ele trouxe isso da Grécia, da antiga Macedônia, uma pedra miraculosa e tal. Se você não conhece um ímã, o ímã é mágica para você, né? Então a mágica lida muito com esse princípio. E aí, Zé, isso funciona com os alunos? Eles ficam afins de conhecer física e tudo? Como é que se dá? Quando você permite que o aluno vivencie, sinta assombro, o ensino ganha muita cor, né, Paulo? Quando ele vivencia alguma atividade humana. Então ele está estudando física com uma bailarina, está estudando física com um pianista, está estudando física com um mágico. E a gente vai mostrando apropriações da ciência e das artes desse fenômeno, aí a coisa ganha coloridos que eu acho muito bonito, né? A gente tem feito na escola sequências didáticas inteiras. E aí seria o terceiro nível de elaboração disso. A gente faz sequências, a gente chama de sequências de investigação científico-cultural. Por que científico-cultural? Porque a gente não só trabalha a dimensão da ciência, da ciência escolar, mas também traz as dimensões das apropriações que as pessoas têm no seu cotidiano, nas suas profissões, desse fenômeno, né? Já há mais ou menos dez anos, e isso eu escrevi em alguns artigos com colegas meus da faculdade, a gente, por exemplo, fez uma investigação científica-cultural de ensino de astronomia. Escrevemos três artigos, vocês podem encontrar, um deles chama Lua na Mão, o outro chama Investigação Científico-Cultural de Astronomia e tal, que é fazer o aluno, a gente começa com o estudo da Lua e termina lá na galáxia, vai estudando as múltiplos níveis de invisibilidade e de complexidade. As pessoas da cidade não estão acostumadas a ver o céu e usar o céu para alguma coisa, mas aí a gente começa numa atividade que dura um mês, pede lá para o aluno, todo dia, num determinado horário, que você vai definir, seis da tarde, você vai buscar a Lua no céu e vai anotar onde você a viu. Paula, quando isso acontece sistematicamente, o aluno descobre o processo da lunação, a órbita lunar, e aí é muito louco, ele fala, professor, ontem eu vi a Lua aqui, aí eu pergunto para ele, onde é que ela vai estar daqui a uma semana? Ele incorporou o conceito da lunação, ele vai estar lá, uma semana depois eu falo, olha a Lua. O cara prevê a posição da Lua, é lindo, e ele faz isso no quarto dele, porque hoje em dia com os aplicativos de celular, ainda que a Lua esteja atrás dos prédios, você pode apontar o celular para o céu e ele vai te mostrar onde está cada astro, a cada momento em tempo real. Você pega um aplicativo como Night Sky, Skywalk, são aplicativos que te mostram o céu. E os alunos vão lá no quarto dele, Skywalker, né? Não, o aluno vai lá no quarto dele, Paula, aí ele vê às seis da tarde a Lua na altura da janela, ele cola um post-it aqui. No dia seguinte ela está mais alta, cola um post-it. ele fez do quarto dele uma Stonehead, um observatório. Então pelo quarto dele ele senta e fala daqui a um mês a Lua vai estar ali de novo. Ontem a Lua esteve aqui, daqui a uma semana vai estar lá. O quarto dele vira um observatório, cara. E aí, para isso, ele entrevista o pai, a mãe, a avó, o porteiro. A Lua é o quê? De que ela é feita? Você usa? E a gente vai descobrindo uma riqueza de concepções de Lua. Na outra escola em que eu trabalhei, a Emili de Villeneva, a professora de literatura, ao ver esse trabalho com a Lua, veio um poesia sobre a Lua. Os alunos escreveram poesia sobre a Lua e a coisa vai reverberando para muito além do experimento. Então ele sai dominando poesia, dominando ciência, astronomia, e aí a coisa reverbera. Depois eles vão participar das Olimpíadas de Astronomia e tem resultados. No Colégio Bandeirantes, a gente tem o STEM e o STEAM. STEM é uma sigla, quer dizer Science, Technology, Engineering, Mathematics. Quando aparece o A... Na escola do meu filho tem também. Tem? Tem. O A é Arts, então você introduz nessas disciplinas científicas, de núcleo duro, como a gente chama, você introduz a arte e aí as possibilidades são inauditas. Outro dia um professor de filosofia mostrou uma atividade dadaísta deles chamada os inutensílios. O nome está no livro Pequeno Príncipe, que eles estão criando objetos dadaístas, sapatos com as solas coladas uma na outra, coisas que não servem para nada. Eles tiram a utilidade do utensílio. Mas isso são brincadeiras interessantes que nos levam para além das possibilidades mais concretas das coisas. Eu faço uma atividade só para finalizar ainda nessa terceiro nível chamada a investigação... Isso foi o tema do meu doutorado. A investigação do ângulo de uma rua. Na escola em que eu trabalhava a rua era muito inclinada, Paula, a rua de trás da escola e os carros derrapavam, evitavam a rua em dias de chuva. Bandeirantes também, né? Bandeirantes também. Bandeirantes tem uma ladeira. Tem uma super ladeira também que a gente vai explorar logo logo. Nossa, a gente estava pouco antes da pandemia, a gente fez o nosso primeiro módulo de mágica com a investigação da caixa preta, que é uma caixa com a qual o aluno não tem acesso ao interior, né? E aí ele tem que descobrir qual é o funcionamento da caixa no interior a partir da observação de varetas que se movem que estão fora da caixa. Você impura uma vareta, a outra vai para fora, toca um sino e aí ele tem que criar um mecanismo para explicar o interior. E esse processo é muito mágico. Porque há alunos até que desafiam e falam, então eu posso dizer que existe um gnomo aí dentro? Falei, então vamos lá. Vamos validar o gnomo. Vamos validar cientificamente o gnomo. É todo um processo muito maluco. Mas a gente entrevista as pessoas na rua e a ladeira era tão íngreme que a pessoa falava, isso daí tem uns 40 graus. Tem 40 graus de inclinação. A gente levava um transferidor e um compasso. Deixa eu beber um pouco d'água e não paro de falar. Ainda bem. E aí, Paula, ele mostrava que você acha que essa rua tem que inclinação? A pessoa na rua parava e falava olha, isso aí deve ter uns 40 graus. Aí quando a gente investiga, a rua não passa de 11 graus. Ah, já é uma cita madeira. A rua mais alta do mundo, a mais íngreme do mundo, que é uma rua que é uma rua que fica na Nova Zelândia. Descobri isso por causa de uma aluna que foi passar as férias lá e fez experimento na escola, foi passar as férias e fazer um intercâmbio e acabou tirando uma foto lá na ladeira mais íngreme do mundo. Se eu não me engano, tem 19 graus, que é o limite. O carro já não dá para subir coisas. Nossa, eu nunca pensaria. Então, essas coisas que a gente nunca pensaria, então, viram, a gente fica preso numa certa aparência das coisas e aí a investigação científica vai... E aí a gente fica dois meses criando experimentos. Como é que uma bola rolando se comporta na ladeira e uma bicicleta descendo e um pêndulo e um aquário? Quando você coloca o aquário na ladeira, o que ele faz? Aí os alunos deitam na rua, Paulo, e ficam examinando. Os pedestres passam... Um dia passou um engenheiro. O que vocês estão fazendo? Ele está metindo o ângulo. Quanto o senhor acha que tem? Ele tira o celular do bolso, põe o celular na ladeira? Ele era engenheiro, ele tinha um inclinômetro. Ele falou, tem 11 graus. Inclinômetro, que nome bom, inclinômetro. Para medir a inclinação ou nível que os pedreiros usam, sabe? Com aquela bolinha. O inclinômetro, além da bolinha, ele te dá o grau da coisa, o grau de inclinação. Aí o engenheiro, professor, professor, tem um engenheiro aqui que está usando o celular, a gente pode usar também. Aí a própria atividade escolar vai se metamorfoseando por essas interferências do mundo real que a gente não controla. E hoje eu incorporei na atividade o que o engenheiro me trouxe. No ano seguinte foi um arquiteto. Aí eu falei para o meu orientador, pô, eu quero um script em que eu contrate um ator que passe como engenheiro todo ano. Ele falou, não. Eu sei que foi legal, mas deixa aberto isso porque ano que vem outras coisas acontecerão. Vida real, mas nem tanto. Vamos ter aí uma... Vamos dar uma... Ô Zé, tem várias pessoas falando coisa aqui. O Wagner ali falou, acho que é Rua da Misericórdia no Recife para Olinda. Como será? Deve ser super inclinada, né? É uma rua íngre, em BH tem uma. Vários alunos seus aqui dizendo que o Ortega é perfeito, as aulas são incríveis, saudades dessas aulas e não sei o quê. Bem, meus queridos, saudades de vocês também. E eu acho aqui que é o seu orientador, uma honra que está aqui, o Cristiano, que perguntou se elas são... Se a mágica e a ciência são coisas díspares, são inversas, mas a gente começou falando disso, na verdade, né? Então... Para mim, são bem complementares. São complementares, é. O Vladimir está dizendo aqui, fiz alguns estudos do meio Cortega, e realmente os alunos ficavam impressionados. A Cláudia está dizendo que você é mágico. Ele é mágico mesmo. O Flávio é um cara muito querido. A gente entrou... Eu e o Vladimir entramos na Companhia Siderúrgica Nacional e vimos uma viga de metal de uns cinco metros de tamanho em... Como é que é? Brilhando, saindo do forno, Paula. Que sensação... Que sensação mitológica que deu. A hora que eles derretem o metal, parece você controlando um vulcão, né? É festa do ficaria intimidado. Só o Zé para falar essas coisas. É festa do ficaria intimidado. Ô, Zé... Hoje em dia que se fala tanto da questão da... Como fica essa mediação na pandemia, né? Como é que fica essa questão aí, né? E o Vladimir disse que foi sensacional. O Ortega delirava dentro da fábrica. Essa coisa que ele tem de mágico, né? De ficar feliz vendo... Eu delirei, eu delirei. Dentro de um forno de metalurgia, Paula. Gigantesco. O forno tem o tamanho de um prédio de três andares, cara. Aí eles viram e... Eu viajei com ele. Tem essa pergunta aqui de como é que fica essa mediação que você está dizendo que é tão importante, né? Que se vivencie as coisas. Você sai de dentro da sala de aulas, vá para a vida real. Essa pergunta de como é que você faz isso nesse... Como é que você faz isso nesse momento, né? E aí eu quero pôr junto uma pergunta que é... Hoje em dia se fala muito na questão de servir, né? Você está falando até de experimentos que fazem com que utensílios virem inutensílios, não sirvam, né? Isso é muito interessante. Como é que essa questão disso servir para algo? Como é que os alunos fazem essa passagem? E como é que eles também passam a entender... Não sei se a pergunta vai ficar muito clara, mas como é que eles passam a entender esse brilho no olhar aí de que, nossa, a descoberta por si já é a utilidade da coisa, né? Olha, está vendo aquelas... Aquilo que está ali atrás? São presentes de alunos, sabe? Isso daqui é uma galáxia, isso daqui é a foto da lua, eu tenho... Isso daqui é um caderno de anotações que uma aluna me deu de presente. Assim, quando... Há um momento, por exemplo, do ensino da lua, né? Aqui eu mostro o relato de cartas de Galileu a um inglês chamado Harriet. Dois astrônomos munidos de suas lunetas e ambos imbuídos do paradigma vigente em 1610, que era o paradigma platônico-aristotélico, de que o céu é o lugar da perfeição, de que a lua é uma esfera perfeitamente lisa. E aí o Galileu fala, olha, eu estou desconfiado de que eu estou vendo montanhas na lua e ele manda um desenho para a Harriet. Esse desenho foi publicado no livro O Mensageiro das Estrelas, Sidereu Núncios, e aí ele mostra uma lua cheia de montanhas e buracos, como se fosse um queijo furado. Aí o Harriet fala, mas eu estou olhando e não estou vendo nada disso, eu estou vendo manchas cinzas, mas isso é... São as manchas porque a lua é feita de um material semelhante ao mármore, ao alabastro, que são... É uma pedra branca manchada. Aí o Galileu, não, essas manchas mudam. Depois de um ano de observação, de 1609 a 1610, o Harriet manda um e-mail, não, um e-mail não, um WhatsApp. O Harriet manda um WhatsApp para a Galileu e fala, eu estou vendo os buracos, ele desenha os buracos. Então, Galileu conseguiu carregar o olhar de Harriet de teoria, porque Galileu dava aula de matemática e geometria para os pintores florentinos, para os pintores do Renascimento Italiano. Eles pintavam... Ele fazia parte do movimento Chiara ou Escuro, ele pintava sombreamentos, amassa um papel e pinta esse papel amassado, amassa tecido. E o olhar de Galileu estava rico de arte, e rico de arte ele conseguiu ver uma lua rugosa, apesar do paradigma vigente forçá-lo a ver uma lua lisa. Então, Paula, os alunos, quando eles vêm além das aparências, sentem um prazer pessoal muito grande e falam, Ortega, eu consegui fotografar as crateras da lua na minha foto que eu tirei com a câmera do meu pai, XYZ, dá para ver as crateras. E eles começam, vai e posta na sua página do YouTube uma foto da lua, vai e posta experimentos de física com conclusão. quando eu vejo que o aluno está apreciando o mundo a partir dos olhos da física, da mágica, da arte, eu acho que o papel foi bem desempenhado. Para além de ir bem no vestibular, como é que eu aprecio o mundo com tudo isso? Como é que eu transformo isso num instrumento de imagina as linguagens humanas e extrair prazer, extrair encantamento, extrair assombro? Aí você vê o aluno fazendo um experimento de mágica já no churrasco da casa do pai dele usando os elementos da física. Eu falei, você vai pedir autorização para o seu pai para isso que eu ensinei, porque nas aulas de termodinâmica e termologia, se você deixar a mão levemente úmida, você pode segurar uma pedrinha de brasa por alguns segundos, porque até a água esquentar, ela vai assimilando o calor da pedra e não te queima. Os iogues, os faquires fazem muito isso para andar nas brasas e um bombeiro, eu já ouvi um bombeiro se envolver em panos molhados para atravessar uma chama, né? Enfim, aí o aluno falou, eu fiz todo mundo ficar assombrado lá no churrasco porque eu segurei uma pedra e tal, mas eu pedi autorização para o meu pai que eu ia fazer isso, mostrei para ele que eu sabia que era seguro, porque afinal de contas, né, são, algumas mágicas aí são de risco, mas é tudo controlado. E aí, você vê os alunos falando de ciências na vida, né, levando para a vida o que eles aprendem na escola de uma forma muito positiva, isso é bom, isso é muito bom ver. Uau, até sem palavras agora. A Luciana está dizendo estou encantada com esse assunto, a Tamara está dizendo lindas palavras, está todo mundo aqui. A Tamara está dizendo na bibliologia com quem eu trabalho e faz parte do meu grupo de pesquisa na USP, o ECO. O Vladimir, que vocês foram para as Olimpíadas de Astronomia e ganharam muitas medalhas porque os alunos ficam afim, ficam felizes, ficam muito curto. Sobre isso, eu tenho uma história muito bonita porque há um experimento que a gente faz em sala de aula, eu entro em sala de aula com umas 50 bolas, bola de pilates, bola de gude, bola de basquete, eu vou com um professor de educação física, pego um monte de bolas e aí eu falo assim, olha, fechem os olhos e imaginem a lua e a terra e que você pudesse segurá-las na mão. Qual o tamanho, que bola você escolheria para representar a lua e que bola para representar a terra? Depois eu peço a distância, e é muito louco porque a gente nunca viu essa distância e nunca viu essas bolas direito. E aí, algumas escolhas são terra grande e lua pequena, a proporção real é se a terra for uma bola de basquete e a lua é uma bola de tênis ou uma laranja. Essa é uma proporção da relação terra-lua. A lua é quatro vezes menor em diâmetro do que a terra. Bom, a terra tem 12 mil quilômetros, a lua tem 3,6 mil metros de comprimento, de diâmetro. Aí há alunos que escolhem uma lua enorme e uma terra pequena. E uma das alunas que escolheu isso, aí eu peço, mas por que a lua é tão grande? É porque a lua influencia tudo, influencia maré, só coisas maiores podem influenciar coisas menores. Eles têm um argumento para isso, é muito divertido ver. E eu levo esse argumento inclusive para a prova, para as avaliações, para os testes e tudo mais. Aí, Paula, uma das alunas que começa o ano, o nono ano comigo, segurando essa lua assim, foi medalhista de prata na Olimpíada de Astronomia. Então, só para... Só para mostrar aqui. Muito bacana. A Marcia está dizendo que é um privilégio ter a oportunidade de ser seu aluno. E a Isilda falou, pena que ela não pegou do começo que ela vai ver no IGTV. E a hora passa super rápido, temos só apenas cinco minutos. O quarto nível era falar da formação do professor, a ideia da preparação corporal de um professor e de um ator, trazendo os elementos do teatro de Stanislavski, falar da... O mágico, quando vai se preparar para um espetáculo no teatro, ele estuda os ângulos, como a plateia o percebe, para ele otimizar a ilusão. E aí, ele... E o mágico tem um script de aula, de aula, de espetáculo. O que ele vai dizer... Eu me lembro que... Eu tenho um ato, Paula, que você já viu, que é um malandro, que... Venham todos sem demora, sua sorte começa aqui, sua sorte começa agora. Dizem que este é um jogo de azar, mas aqui todos têm... Eu vou fazendo uma poesia, uma rima, um repente, quase, e a mágica vai acontecendo. Às vezes, a plateia... Eu peço interferência da plateia. Algumas interferências eu não controlo, né? Mas eu tenho todo um script. Eu me lembro que uma vez eu fiz assim, venham todos sem demora, e crianças subiram no palco. A primeira vez foi um desastre. Eu interrompi o espetáculo, falei, não pode subir, curtir o tio aqui, né? Usei a palavra tio, mas eu peço que vocês voltem. E esfriou o espetáculo. Sentei com o meu grupo de mágica, vou reescrever. O que eu faço se algum dia alguém subir? Aí eu vou ler um texto, falei, ei, pequeninos, esse lugar está perigoso demais. Acho melhor você voltar para perto dos seus pais. Quando eu faço assim com a mão, imediatamente as crianças voltam. Paula, na segunda vez que isso aconteceu, o script estava ativo dentro de mim, a possibilidade de dizê-lo, né? E as crianças voltaram, a plateia começou a aplaudir. O espetáculo subiu, né? E não era se tornando. É, mas elas voltaram como o flautista atuando, assim. Eu fiquei tão feliz que eu terminei o espetáculo fazendo. Venham todos, em hora da pauta. Estou muito feliz, porque deu muito certo ter pensado sobre as intercorrências, ter produzido, aprimorado o meu script, criado possibilidades, e aí foi, né? Eu falo, faz as possibilidades disso em sala de aula, né? Eu estou lá falando de um assunto, o aluno faz uma pergunta porque ele viu um vídeo de Carl Sagan. Meu, isso tem que ser trazido, tem que ser registrado, e um professor que vá dar aula no futuro, pode ou não se valer disso, né? As habilidades de cada professor, olha, eu gosto de fazer esse experimento, olha, eu não gosto, né? Pois então, o script tem que contemplar esses dois caminhos, e o professor, da mesma forma que o ator, tem que estar pronto para o improviso, e tem que estar pronto para seguir uma linha de interferência educacional, de mecanismos de interferência educacional, que a gente chama, consciente, né? E não só viver do fortuito, do aleatório, então... É, talvez falte, talvez esse registro também, né? Às vezes eu penso, eu nunca anotei nada do que eu dei de aula, e às vezes eu falo, por quê, né? Mas, Zé, tem três minutos... Mas uma coisa, quando você assiste a sua peça, na estreia, e em alguns momentos depois, você anota coisas que deram certo e errado, e depois comunica os atores, como diretora, não faz? Eu quase não dirijo, eu dirigi pouquíssimas vezes, eu não gosto de dirigir, mas se eu dirigisse, sim. Tá, um diretor, esse é o papel de um diretor, né? Pois assim, o que seria um diretor de professores, né? O próprio grupo de professores pode ser diretor de si mesmo, ver suas aulas filmadas, assistir a si mesmo, são uma série de atividades que podem potencializar muito o trabalho de um professor, né? Só queria finalizar com isso. Agora, a última palavrinha, Paula. Sabe um texto de Brecht chamado A Exceção à Regra, que é uma peça de teatro em que um comerciante faz as pessoas trabalharem excessivamente e tal? Bom, há um momento da peça em que ele fala assim, não o comerciante, alguém fala, nós pedimos com insistência que nunca digam isso é natural. Sabe, há um valor por trás disso tudo, que é opor-se a discursos de naturalização, de aceitação do existente. Ele diz aí, mais adiante no poema, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, se desumaniza, nunca digam isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Então, essa atitude diante do aparente é sempre uma atitude de nunca aceitar que as coisas são imutáveis, né? Ela tem um valor, para mim, simbólico muito grande, como cientista e como mágico. Muito bom! José, nesse dois minutinhos, um minutinho, eu queria que você indicasse alguma coisa para as pessoas entrarem em contato com esse universo, além de tudo isso que você já mostrou aí, se a pessoa for ter uma coisa, o que ela lê, vê, enfim, ouve, para entrar em contato com esse universo? Olha, Paula, eu vou falar então rapidinho, esse conto do Gui de Montpassant, Leorlar, é para quem curte literatura fantástica, né? Eu indico porque ele brinca muito com as dimensões do aparente. Para quem está interessado em pesquisa e epistemologia, há uma tríade de livros fundamental, um chama Contra o Método de Feyerabend, o outro... Hã? Olha só mais para cima disso. Contra o Método de Feyerabend, ele vai... É, 20 segundos. 20 segundos. A estrutura das revoluções científicas do Kuhn e a lógica da investigação científica do Popper. São três livros que eu recomendo para professores. Eu tenho um amigo físico que está fazendo mágica, Célio Amino, se vocês puderem ver os shows dele, eu estou pondo na minha página. Paula, obrigado. Obrigadão, ótimo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.